Olá, neste vídeo eu vou falar sobre a instalação e configuração do Scientific Linux. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre este tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico então do Scientific Linux, aí temos uma tela print da instalação do Scientific Linux. Sobre, o Scientific Linux é uma distribuição de nível Enterprise compilada pelo Fermilab e pelo CERN a partir do código-fonte do Red Hat Enterprise Linux. O Scientific Linux tenta clonar com perfeição a estabilidade e a segurança do RHEL e, além disso, adiciona alguns poucos pacotes para uso dos laboratórios. Com ele, você pode montar poderosos servidores de nível corporativo ou desktops flexíveis para uso cotidiano. Apesar de ser criado a partir do código-fonte fornecido pela Red Hat, o Scientific Linux não é suportado e nem mantido por ela. Por que usar o Scientific Linux? Segurança, compatibilidade com sistemas da Red Hat, estudos, pesquisas, servidores como toda a Distro Linux, desktop simples e de fácil configuração, repositório entre aspas turbinado com diversos links para EL repo, RPM forge e outros. Interfaces gráficas, temos então as interfaces gráficas principais, que é o KDE, Gnome e uma interface em modo texto, que é o Shell. Mas isso não impede de que você instale também o LXDE e o XFCE. Gerenciador de pacotes, o IAM é o gerenciador de pacotes em modo texto. Seguindo as regras dos sistemas da Red Hat, o IAM é o gerenciador no Scientific Linux. Atualizações do Scientific Linux podem ser feitas digitando em update no console do Linux. Instalação de pacotes é feita da seguinte forma, IAM install nome do pacote. Exemplo, IAM install HTTPD, instala o Apache HTTPD Server. IAM install Firefox, instala o navegador Firefox, se usado com interface gráfica, KDE, Gnome, etc. Características técnicas, então a máquina deve ter no mínimo 1 GB de RAM. Com menos que isso a instalação é somente texto. Não instala com menos de 512 MB de memória RAM. Processador de 1 GHz, pois menos que isso pode ficar lento para aplicativos. Disco rígido de no mínimo 10 GB de armazenamento. Memória máxima de 3 GB para sistemas de 32 bits. E 64 bits pode chegar até 2 TB de memória RAM, podendo ser aumentado com a atualização do kernel. Processador não há dados do máximo recomendado. Suporte de mais de 24 TB de espaço em disco. Finalizando então o objetivo principal do Scientific Linux é uma distribuição Linux comum para vários laboratórios e universidades ao redor do mundo. Reduzindo assim o esforço duplicado. Os principais objetivos são ter tudo compatível com a Red Hat Enterprise Linux. Com adições de apenas pequenas mudanças e para permitir a fácil personalização de um site sem perturbar a base Linux. A distribuição é chamada Scientific Linux, porque foi inicialmente feita e utilizada por laboratórios científicos. Ela não contém uma grande coleção de software científico. No entanto, ela oferece uma boa compatibilidade para instalar o software. O Scientific Linux é uma cópia da Red Hat Enterprise Linux. Com os componentes protegidos como marcas registradas da Red Hat, removidas se tornando livremente disponível. Novas versões são tipicamente produzidas cerca de 2 meses depois de cada lançamento da Red Hat. Assim como uma distribuição completa igual a 2 DVDs, Scientific Linux também vem em versões de Live CD e Live DVD. Ela vem com uma ampla gama de software. Ela oferece Wi-Fi e Bluetooth out of the box e vem com codecs multimídia, compartilhamento samba com PIS, bem como servidores e clientes, clientes de armazenamento, redes e ferramentas de administração do sistema. Ela também contém um conjunto de ferramentas para fazer versões personalizadas, permitindo assim que as instituições e os indivíduos possam criar a sua própria variante. Páginas de referência, então, o download do Scientific Linux, que fica em ftp.cientificlinux.org.linux.cientific. É feito o download da ISO de instalação neste endereço. Também temos o scientificlinux.br.org, página inicial do Scientific Linux do Brasil. Repositórios, então, temos a lista em scientificlinux.br.org, via o topic, no caso, para mais informações. Temos também o link scientificlinux da wikipedia, wikipedia.org.wik.cientific-linux. Finalizando, então, vamos ao conceito prático da instalação e configuração do Scientific Linux. Então, vamos ao conceito prático. Agora, então, no conceito prático da instalação e configuração do Scientific Linux, vamos, então, fazer o download do Scientific Linux do site, do Mirror, da internet. Vou, então, abrir o meu navegador. E vou acessar a lista de arquivos deste servidor. Vamos, então, selecionar a última versão, que é a versão 7.2. Vamos em x86-64, ISO, e vamos às versões. Aqui, então, temos o SL7, o Scientific Linux 7, DVD, x86-64, só tem 64 bits. Tem essa opção aqui, também, que é só por causa da data, mas é a mesma coisa. Everting Low Layer. Tem muito mais arquivos aqui para instalação, então, você pode também baixar esse aqui. Temos o NetInstall, que só instala os pacotes ou os arquivos necessários para sua seleção. E o Live CD, um Live DVD com arquivos extra, um Live DVD com o Desktop Gnome, e um Live DVD com o Desktop KDE. Vamos, então, selecionar a primeira opção, que é SL7-DVD-X86-64.ISO. Vamos, então, abrir e esperar baixar. Agora, então, que está finalizando o download do arquivo, eu vou, então, fazer a configuração do VirtualBox. Vou abrir aqui o meu VirtualBox, enquanto ele termina de baixar ali o arquivo. Bom, abriu aqui, então, o VirtualBox. Vou criar uma nova máquina virtual. No caso aqui é Scientific Linux. No caso aqui, ele me indicou um Linux, mas ele botou aqui um genérico. O que a gente vai fazer, então? Vamos colocar um Red Hat de 64 bits. Por quê? Porque se eu estou baixando o Scientific Linux, e ele é de 64 bits, como ele é derivado do CentOS e do Red Hat, e o CentOS também é derivado do Red Hat e o Scientific Linux também, então eu vou selecionar aqui Red Hat 64 bits. No meu caso, para uma instalação gráfica, eu seleciono aqui, então, Mi-24. E clico, não vou acrescentar nenhum disco virtual agora, e eu clico em criar. Bom, então, aqui, enquanto eu fiz a configuração aqui, na verdade, ele já terminou de fazer o download, então, da ISO. Eu vou fechar, então, aqui, o navegador, e vou fazer a configuração, então, do VirtualBox. Agora, então, eu vou continuar a configuração da VirtualBox. Vou pegar ela aqui. Vou clicar, então, com o botão direito nas configurações, e vamos fazer as configurações de máquina virtual para essa VirtualBox. No caso, se você usar outros tipos de emuladores, entre outras coisas, aí você pode estar configurando, observando os tutoriais que tem no canal mesmo. Então, aqui temos o básico, que é o nome, tipo, no caso aqui, o Linux Red Hat 64 bits. Você muito bem sabe que as configurações da VirtualBox para o Red Hat e para o CentOS Scientific Linux é a mesma coisa. Na guia avançada aqui, a gente coloca bidirecional e bidirecional para arrastar e soltar, e a área de transferência compartilhada. Descrição, não vou deixar nada. E criptografia, não vou criptografar. No sistema, então, eu deixei 1 GB de memória. Não tem problema. Pode até deixar mais um pouquinho, 1512 aqui, por exemplo. Isso aqui vai depender muito da sua máquina. Vou tirar aqui e vou botar ordem de boot para dar boot, primeiro pelo disco óptico, depois pelo disco rígido. Dispositivo mouse. Habilitar aí o PIC e o relógio de máquina retorno T6. Pode deixar. Aqui em número de processadores, vou deixar o mesmo, por causa da configuração da minha máquina. E vou habilitar o PNX. Vou deixar isso aqui tudo marcado e a interface de para-virtualização vai ser padrão. Monitor vou deixar, então, 10 MB de memória de vídeo, porque a minha placa de vídeo é uma placa de vídeo on-board, então, não adianta muito forçar. Tela remota eu vou deixar assim, captura de vídeo eu vou deixar assim. Vou remover todos os armazenamentos e vou colocar a controladora IDE. Vou criar um novo disco. Pode ser aqui de 100 GB. Do tipo VDI. Scientific Linux. E vou criar. Deixar também a ISO vazia. Depois eu coloco uma ISO. Audio. Posso deixar o padrão. Rede. Aí, no caso aqui, eu posso colocar NAT ou placa em modo Bridge. Para servidores você deixa o Intel Pro 1000T Server. Permitir tudo aqui. E vou escolher o endereço MAC. No caso de modo Bridge, você também pode usar para compartilhamento e outras coisas, mas também pode usar NAT para fazer a configuração. No caso, no meu exemplo aqui, eu vou usar a máquina virtual com IP fixo. Então, se for configurado com IP fixo, tem que ser deixado em modo Bridge para fazer essa configuração. No meu caso aqui, eu vou deixar IP fixo e tudo mais. Por também, segurança, não ter DHCP aqui na minha rede local. Vou selecionar aqui o endereço MAC. Selecionei aqui o endereço MAC. Não vou habilitar mais nenhuma placa. Isso aqui eu vou deixar assim mesmo. A controlador USB, se der algum problema, você pode desabilitar. Aí, no caso aqui, se der algum problema, você pode desabilitar a controlador USB. Passo compartilhado, não vou deixar nenhuma. E aqui, eu vou deixar aqui no topo da tela para exibir a barrinha de status. Vou dar OK. Muito bem. Agora, então, eu vou iniciar essa máquina virtual, como qualquer outra. Agora, aquela ISO que eu baixei, eu vou selecionar ela aqui. Clicando com o botão direito, selecionar imagem de disco. Vou selecionar a imagem de disco que eu acabei de baixar e vou abri-la. Vou reiniciar essa máquina. E aguardar ela dar boot. A primeira coisa a se fazer é selecionar install scientific linux 7.2. Se você quiser testar a mídia antes de fazer a instalação, você seleciona a segunda opção de testes média e install scientific linux. Também tem essas opções. E tem a troubleshooting, que também é para fazer outras configurações também. Vou dar enter em install scientific 7.2. Note que seleção, no caso ali, é em branco. E agora ele vai carregar o CD ou DVD, no caso, do sistema operacional. Muito bem. Ele carregou agora aqui o sistema via, no caso, ISO. Vou capturar aqui. Vou capturar aqui. Vou selecionar, então, aqui na linguagem português. Aqui ele já seleciona automaticamente português do Brasil. Vamos clicar em continuar. Agora aqui, a gente tem data e hora. Que no caso aqui é São Paulo. No caso aqui, o fuso horário com relação a São Paulo é o mesmo de Brasília e Brasília é o mesmo que São Paulo. Então, você seleciona aqui o fuso horário. Se você estiver em um fuso horário diferente, é só clicar e selecionar um outro fuso horário que você esteja. Se você rolar aqui a barra de rolagem, você também tem outras opções. No caso aqui de security, você tem security policy, que no caso aqui é para a segurança do servidor. Eu não vou mexer nessa configuração. No caso aqui da rede, aqui você tem um context para fazer a configuração da rede. No caso aqui para software, no caso para instalação, né. Se você, por exemplo, quiser baixar atualizações enquanto instala, você pode configurar nessa opção aqui. Aqui, a fonte de instalação, mídia local e a seleção de software. No caso aqui da seleção de software, você pode selecionar várias instalações que temos aqui. Para demonstração hoje, eu vou fazer a instalação de um servidor com desktop Gnome. No caso aqui. E vou clicar em finalizado. Sempre que você alterar a seleção de software, ele vai buscar no DVD se tem os softwares que você selecionou. Agora então ele selecionou o desktop do Gnome. Temos também o destino da instalação, que por algum erro de tradução, botar o destino ou instalação tudo junto. Vamos clicar nele, porque ele também está com um sinalzinho de aviso. Você pode selecionar configurar automaticamente o particionamento, ou eu irei configurar o particionamento. Se você não quiser perder tempo com o particionamento, se você não fizer dual boot no servidor, Então seleciono a primeira opção, configurar automaticamente o particionamento. Eu vou demonstrar a opção, eu irei configurar o particionamento, apenas para que, caso você queira fazer dual boot, Ou fazer a configuração manual do seu HD. Portanto, eu vou selecionar, eu irei configurar o particionamento, e clicar em finalizado. Depois que ele clicar em finalizado, ele vai vir para essa tela aqui. Você seleciona a partição padrão, clica no mais que tem aqui. No meu caso aqui eu tenho um HD de 100 GB, eu vou botar o ponto de montagem na barra. E vou botar os 100 GB que temos, 100.000 MB. No caso aqui, ele não, nesse caso aqui ele não seleciona por, na verdade ele seleciona assim, por, no caso bits de 1024, Então não seria, no caso 100.000 MB, no caso seria 100 e alguma coisa, alguma coisa assim. No caso aqui eu botei 100.000, mas ele deu 97 GB, não tem problema. Vamos selecionar o sistema de arquivos, que pode ser o EXT4, entre outras aqui. Por padrão ele vem em XFS, mas para a compatibilidade com os sistemas mais antigos, eu colocaria EXT4. Partição padrão, etc, tudo mais. Vou também adicionar mais um ponto de montagem, com esse aqui que sobrou, que são 2,399 MB. Eu vou selecionar, swap, e vou colocar 2,399, e vou adicionar o ponto de montagem. Adicionando o novo ponto de montagem, agora podemos clicar em finalizado. Ele vai perguntar sobre as alterações do disco, então vejamos. Vamos destruir o formato 1Know, vamos criar o formato tabela de partição, Vamos criar o dispositivo, no caso aqui, vamos criar o formato swap para SDA2 e EXT4 para SDA1 com o ponto de montagem na raiz, ou seja, no root. Vamos clicar então em aceitar alterações. Particionamento personalizado selecionado. Agora ele já coloca para mim que o particionamento foi definido. Vou selecionar também o KADAMP, que eu recomendo a desativação para servidores que tem menos de 1 GB de memória RAM. Se você tiver mais que 1 GB de memória RAM, você pode colocar o KADAMP habilitado. É muito útil para despejos de memória do kernel. Rede hostname, como eu coloquei lá, no caso, como eu vou colocar IP fixo, então vamos configurar a rede, clicando aqui em configurar. Eu vou selecionar as configurações IPv4 para manual. Vou adicionar o endereço de IP nessa placa. No caso aqui é a NP0S17, que é a nova interface de rede do Linux 7.2. Tanto o CentiOS 7.2 quanto o Scientific Linux 7.2, eles são a NP0S17. Então vou adicionar 192.68.0.15, no meu caso. Você adequa esse número à sua realidade. Se você tiver aí um servidor com um endereço qualquer, você vai colocar aqui também o da sua rede. E um servidor DNS também, né? Enfim. Nas configurações IPv6, vamos deixar o método automático. Aqui manual. E as outras opções não precisa configurar. Ah, e uma observação. Conectar automaticamente a esta rede quando ela estiver disponível. Isso é importante. Vamos clicar em salvar. Clicando em salvar, ele já vai me dizer aqui que está conectado com esse endereço de IP. Aqui embaixo também podemos definir o nome do host, que no meu caso vai ser VG. E vamos clicar em finalizado. Finalizamos então a configuração da rede. O KDAMP desativamos. Configuramos o particionamento personalizado. Colocamos o desktop do Gnome com a mídia local e o context aqui não está enabled. A segurança nenhum perfil foi selecionado. O suporte de idiomas, no caso é português do Brasil. O teclado é português do Brasil. E a data e horário é o fuso horário de América-São Paulo. E vamos clicar depois de configurado tudo isso, iniciar a instalação. A partir de agora, enquanto ele configura e instala todo o sistema operacional, você vai precisar definir algumas coisas. A primeira coisa que você vai definir é a senha do usuário root, que é a senha principal do sistema. Você vai digitar a senha, colocando tanto uma senha fraca ou forte, isso é independente, e vai confirmar esta senha logo embaixo. Se você colocar uma senha fraca, é necessário clicar em finalizado mais que duas vezes. Ou melhor, duas vezes. Clicando aqui, duas vezes. Configuramos então uma senha de usuário root. Se você quiser criar um usuário para este sistema, principalmente para logar em sistemas gráficos, você clica em criação de usuário. Você pode colocar um nome completo, aqui no meu caso, vou colocar meu nome. Ou não, tanto faz. Você pode tornar este usuário administrador, ele vai pertencer ao grupo root. Isso também é opcional. Vamos definir uma senha para este usuário. Vamos confirmar a senha. Se você quiser, você também pode clicar em avançado e especificar uma ID de grupo e de usuário manualmente, entre outras configurações. No meu caso aqui, eu vou clicar em cancelar, porque eu não quero fazer estas configurações manualmente. Eu quero que isto seja automático. E até recomendo que vocês usem a opção de automático. Clique duas vezes em finalizado, caso a senha seja fraca. E agora, ele vai começar a fazer a instalação do sistema e com a configuração de usuário root e do usuário comum no sistema, tudo configurado corretamente. No caso aqui, eu vou então aguardar para que ele finalize a instalação. Agora, então, terminou de fazer a instalação aqui do sistema. Ele está gerando o init-renfs, que no caso é as configurações de boot do sistema. E logo em seguida, já vai finalizar e terminar a instalação. Agora, por enquanto, é só aguardar. Nota que nesse momento, se tiver editado um usuário do sistema, alguma coisa assim do sistema, não vai poder editar mais. Se você não editou antes, você não pode editar mais a criação de usuário nem senha raiz. Agora, então, ele está executando os scripts, já para finalização da instalação do sistema. E está pronto. Agora, então, é só clicar para reiniciar. E está finalizada, então, a instalação do Scientific Linux. Agora, então, é só aguardar ele reiniciar, que a gente já vai fazer as configurações de instalação e de atualizações e tudo mais logo em seguida. Ele automaticamente ejeta o drive de DVD, no caso, a ISO do DVD. E inicia o sistema. Aqui nessa tela, eu vou apertar ESC, para visualização das mensagens. Agora, então, ele está iniciando a interface. E está pronto. Agora, então, eu vou fazer logon com o meu usuário e senha no sistema. Após logar, então, com o usuário e senha no sistema, ele já está carregando aqui a interface gráfica para mim. Daí, logo em seguida, a gente já vai logar como superusuário e fazer as instalações das atualizações. Agora, então, ele inicia o sistema com essa configuração aqui. Nessa tela, então, é só clicar em próximo. Próximo novamente. Aqui eu vou clicar em ignorar. E comece a usar o Scientific Linux. Vamos, então, em aplicativos. Aqui, no meu caso, ele ficaria em multimídia. Ou melhor, no caso aqui, fica em utilitários. Terminal. Ele também abriu isso aqui. Mas, é só fechar. Vou maximizar aqui. Agora, então, vou logar como superusuário. SU. Senha do superusuário. E um update. Agora, então, ele está buscando as atualizações. E, note que ele já vai baixar todas as atualizações que tem disponível para o sistema. Nessa tela aqui, então, vou apertar Y. Para ele começar a fazer o download e instalação das atualizações. Agora, então, é só aguardar. Agora, então, o sistema está terminando de fazer o download das atualizações. Agora, então, nessa tela, é só apertar S e Enter. S e Enter novamente. No caso aqui, são perguntas pela chave. Que são duas chaves, pelo menos, para assinatura de pacotes. Agora, então, ele passa a fazer a instalação depois das confirmações. Ele passa a fazer a instalação, então, dos pacotes. Agora, então, é só aguardar. Muito bem. Agora, então, ele já terminou de fazer a instalação dos pacotes. Agora, ele está verificando todos para ver se não houve nenhuma falha na instalação. E concluiu a instalação das atualizações. Vou dar o comando e-sheet para fazer a saída do logout do usuário root. E vou fechar o terminal. Agora, então, para fazer a conclusão das atualizações, é necessário reiniciar o sistema. Vou reiniciar e vou aguardar ele inicializar. Agora, então, o sistema está iniciando já com o novo kernel, como você pode ver na imagem. Apertar ESC para verificar, visualizar as mensagens. Agora, então, eu vou fazer o logon como usuário comum. E está feito, então, o logon no sistema. Muito bem. Agora, então, eu vou fazer as instalações para fazer a instalação dos adicionais para convidado nesse sistema virtual. Primeira coisa que eu vou fazer, então, eu vou logar com o usuário root. Sem o usuário root. Vou dar o comando e-update com as opções. E-1. Ou melhor, e-1 update. Dois ex-comerciais. E-1 install. GCC. Kernel. Traço. Se eu não me engano, é o devil. Ou headers também. Deixa eu pensar aqui. Headers. Obviamente que, no caso, é devil mesmo. Se faltar algum desses pacotes na instalação dos adicionais para convidado no sistema. No caso. Que use um virtual box, por exemplo. Se faltar, no caso, os pacotes. Ele vai dar erro na mensagem de instalação. E é necessário instalar o pacote que está sendo pedido na mensagem. Y. E enter para fazer as instalações do GCC e do kernel devil. Está pronto, então, o download dos pacotes. Agora ele vai passar a fazer a instalação, então, dos pacotes. Bom, agora, então, já finalizou a instalação dos pacotes do kernel devil e do GCC. Vou fazer, então, a instalação dos adicionais para convidado do sistema do Oracle VirtualBox. Primeira coisa, então, vou inserir o DVD dos adicionais para convidado. No caso, a ISO dos adicionais para convidado. Se quiser, já pode executar, então, pelo sistema terminal. Já pode clicar, então, para executar. E. No caso, ele vai pedir a senha do superusuário, no caso, o usuário root. Tem que fazer a digitação dessa senha, a autenticação. E ele passa a fazer a instalação. Se, neste momento, alguma mensagem de erro aparecer, é necessário refazer a instalação desse adicional para convidado. E, caso na mensagem de erro apareça a falta de algum pacote de instalação no sistema, é necessário verificar o pacote que está sendo pedido e fazer a instalação via IAM, install e o nome do pacote que foi solicitado. Agora, então, é só aguardar para fazer a instalação dos adicionais para convidado no Linux, Scientific Linux. Bom, como podemos ver, então, na imagem, não houve nenhum erro no caso da lista de mensagens. Como pode ver, então, deu tudo ok para instalação dos adicionais para convidado e está pronto. Agora, então, é só apertar a tecla Enter e sair desse terminal aqui. Fechar aqui também. E reiniciar o sistema. Depois de reiniciar, já está pronto para ser usado, tanto com os adicionais para convidado, tanto para fazer as configurações do sistema. Agora, é só, então, aguardar. Esc aqui para visualizar as mensagens. E agora, então, o sistema está iniciando. Agora, então, o sistema iniciou, vou fazer, então, a demonstração de como ele fica com os adicionais para convidado e instalado. Vou fazer o logon no sistema. Muito bem, agora, então, feito o logon no sistema, se eu maximizar essa tela aqui, ele já vai aparecer o sistema em tela inteira para mim, já tem a integração do ponteiro do mouse, entre outras coisas aqui que podemos fazer, então, com o sistema e com os adicionais para convidado e instalado. Muito bem, então, está finalizada a instalação e é isso. Vou, então, fazer o desligamento aqui do sistema. Fechar aqui essas telas e é isso. Para fazer a instalação do Scientific Linux, é necessário um servidor com, no mínimo, 2 GB de RAM para configurações que tenham interface gráfica, HD de 250 GB, não tem muita importância com relação ao armazenamento, ele não ocupa muito espaço, mas um servidor mediano já resolve o problema para rodar o Scientific Linux na versão 7.2. Então, eram essas as informações e até a próxima.